Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma simulação em realidade virtual. Estamos no Alasca. Vamos pegar aqui a nossa... Vamos somar para o nosso GPS. Vamos revisar aqui. Estamos no Alasca. Muito bem. Estamos voando no 737. Vamos dar uma olhadinha no 737 ali do lado de fora. A escala pinhão que a gente está voando. Viu bem legal, né? 737. 737, 700. Aqui no Alasca. O sol nascendo. Olha lá que legal. E... Um avião bem bonito. 737. Ok. No último vídeo vocês me viram decolando. Eu não gravei a aterrissagem aqui, mas nós vamos gravar a nova decolagem. E depois, quem sabe, a gente consiga gravar uma nova decolagem. Vamos ver aqui no mapa. Vamos seguir ali. Vamos ver a condição de combustível. Opa! Precisamos abastecer. Gastamos muito combustível para chegar aqui. Vamos abastecer. Só tem uma hora e vinte e sete. Nós vamos subir essa quantidade de combustível aqui para quatro horas de voo, pelo menos. Quatro horas e doze de voo. Ok. Muito bem. Estamos aqui então. Como vocês podem ver. O Alasca. Uma pequena cidade aqui do Alasca. Mas que tem um poço. Uma pista de poço. A nossa ideia é conseguir atingir. Anchorage, que é a maior cidade do Alasca. Mas para fazer isso. A gente vai ter que ir. devagarinho. A Anchorage fica aqui. A gente precisa dar a volta para ver se a gente consegue ir até a Anchorage. A maior cidade do Alasca. Vamos lá. Então. Colocamos os flaps em dez. Aproveitar para decolar. Se nascer de sol lindo. Vamos acelerar. Agora temos combustível para chegar até lá. Se quisermos ir até a Anchorage. Temos combustível para isso. 80 knots. E estamos decolando. E estamos decolando. Quase 40. 400. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 5. 2. 3. Por favor. bem bonita aqui no Alasca, bem diferente o clima que a gente chegou o clima que a gente chegou não estava nada legal a nossa pressão aqui da cabine só uma hora pra gente ver o pés a gente não vai precisar chegar a isso já atingimos aqui 5 pés nessa cabelagem 737 tem um maravilhoso aqui está acostumado com a aviação geral como eu pego um airliner desse acho a potência coisa é outro mundo vamos então em pernação maior quando sou do Alasca quando a gente chegar em Etchord eu pretendo eu pretendo eu pretendo colocar chegamos a 10 mil pés nós temos algumas montanhas ainda bastante altas eu pretendo eu pretendo começar a fazer algumas viagens para aeronaves menores pra conhecer um pouquinho da natureza superante aqui da situação está bem ainda só ali está o nosso o nosso aeroporto pulamos dali e agora estamos na rota que queremos para 3 mil pés eu vou viçar nessa altitude a gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos. Vamos lá. 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 Aqui é um ajuste, do 7, 339 aqui, estamos em 310. É, está andando direitinho, nosso GPS, pelas minhas pontes daqui a gente está indo para a Entourage, e é isso pessoal, vai ficar muito longo o vídeo, mas eu volto com o vídeo aterrissando essa belezinha, estamos por aqui, até o próximo volto. E aí